Santíssima e Imaculada Virgem Maria, Mãe Maria, Tu és o nosso perpétuo socorro, nosso refúgio e nossa esperança. Neste momento, nos aproximamos de Ti com profunda gratidão a Deus por todas as graças que recebemos por meio da Tua intercessão. Prometemos amar-Te sempre e fazer tudo o que pudermos para conduzir outros até Ti, Mãe do perpétuo socorro. Com confiança na Tua poderosa influência junto a Deus, suplicamos que obtenhas para nós as graças que necessitamos. A força para vencer as tentações, um amor perfeito por Jesus Cristo e uma morte santa, para que possamos viver contigo e com Teu Filho por toda a eternidade. Nesta comunidade de fé, unimos-nos às gerações passadas e presentes que Te chamaram abençoada. O Todo-Poderoso fez grandes coisas por Ti, Mãe do perpétuo socorro. Invocamos o Teu nome poderoso, pois só o Teu nome inspira confiança e esperança. Que o Teu nome esteja sempre em nossos lábios, especialmente nos momentos de tentação e na hora da nossa morte. Senhora abençoada, ajuda-nos sempre que Te invocarmos. Não nos contentemos apenas em pronunciar o Teu nome, mas que nossas vidas diárias proclamem que Tu és a nossa Mãe e o nosso perpétuo socorro. Agora, vamos apresentar a Ti, Mãe do perpétuo socorro, as nossas necessidades temporais. Com confiança, nos ajoelhamos diante de Ti e imploramos a Tua ajuda em nossas lutas diárias, provações e tristezas que muitas vezes nos oprimem. Encontramos cruzes em nosso caminho, mas Tu, Consoladora dos aflitos, implora ao Teu Filho Jesus que nos fortaleça enquanto carregamos nossos fardos e nos livre dos nossos sofrimentos. Se for da vontade de Deus, que tenhamos força para suportar tudo com amor e paciência, seguindo o exemplo do Teu Filho. Entregamos-nos aos cuidados do nosso Pai Celestial por intermédio de Ti, Nossa Mãe. Apresentamos agora, em silêncio, as nossas petições e agradecimentos a Ti. Senhor Jesus Cristo, por intercessão de Maria, Tua Mãe, lembramos-te daquele dia em que mudaste a água em vinho nas bodas de Canadá Galiléia. Escuta agora o Teu povo reunido aqui para homenagear Nossa Mãe de perpétuo socorro. Concede as nossas petições e aceita os nossos sinceros agradecimentos. Conceda sabedoria e orientação ao Nosso Santo Padre. Ao Nosso Bispo, aos nossos sacerdotes e a todos os líderes da nossa nação, do nosso Estado e da nossa comunidade. Ouça-nos, Senhor, por intermédio de Maria, Nossa Mãe. Concede paz e unidade a todo mundo, especialmente em nossos lares e famílias. Ouça-nos, Senhor, por intermédio de Maria, Nossa Mãe. Permite que os jovens respondam generosamente ao chamado do Espírito Santo em aprofundar sua fé e escolher sua vocação na vida. Ouça-nos, Senhor, por intermédio de Maria, Nossa Mãe. Concede o descanso eterno a todos os nossos falecidos e às almas de todos os fiéis que partiram. Ouça-nos, Senhor, por intermédio de Maria, Nossa Mãe. Vamos fazer uma pausa agora para apresentar silenciosamente as nossas próprias petições à Nossa Mãe de Perpétuo Socorro. Senhor, aceita o nosso agradecimento pela nova vida de graça que nos deste. Agradecemos-te, Senhor, por Maria, Nossa Mãe. Aceita os nossos agradecimentos por todas as graças recebidas por meio dos sacramentos e da vida da Igreja. Agradecemos-te, Senhor, por Maria, Nossa Mãe. E fazemos uma pausa agora para agradecer silenciosamente a Nossa Mãe do Perpétuo Socorro pelos favores recebidos. Oramos também pelos doentes, pedindo que olhes para os teus servos que trabalham sob fraqueza corporal. Aprecia e revive as almas que criaste, para que, purificadas por seus sofrimentos, possam encontrar a cura pela tua misericórdia. Pedimos isso por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo esteja contigo, para que Ele possa defender-te dentro de ti, sustentar-te diante de ti, levar-te atrás de ti, proteger-te acima de ti. Que Ele possa abençoar-te em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Renovemos a nossa confiança em Maria como ajuda perpétua. Mãe do Perpétuo Socorro, forte abençoada e favorecida por Deus. Tornaste-te não apenas a Mãe do Redentor, mas também a Mãe dos Remidos. Hoje, viemos a ti como teus amados filhos. Olha por nós e cuida de nós. Assim como seguraste o Menino Jesus em teus braços amorosos, leva-nos em teus braços como uma Mãe pronta a ajudar-nos a todo momento. Rogamos que nos obtenhas o perdão pelos nossos pecados, o amor por Jesus e a perseverança final, para que possamos sempre invocar-te. Mãe do Perpétuo Socorro, unamos-nos aos cristãos de todas as épocas para louvar Maria e nos confiarmos a sua poderosa proteção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus. Amém. Amém.